Boa noite pessoal, eu vou lavar as minhas toalhas de banho hoje, são tamanho banho gigante, um e todas 90 por 1,60, fio egípcio, então elas são grandes mesmo, é basicamente duas toalhas normais, azul, verde e rosa, e o restante delas vai tudo para a vantagem, que é para secar tudo de uma vez só. Eu vou tentar fazer o vídeo inteiro, lavagem, enxague, centrifugação. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Eu vou ligar ela agora na agitação do nível 1. Vamos lá. Vamos lá. Passar para a agitação normal. Vamos lá. 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 Vamos lá.